E aí galera, bem-vindos aqui é o Mara do Grodd, trazendo mais um vídeo pra vocês de BBC Battle for Neighborhood. Hoje vai ser um vídeozinho diferente, um vídeo onde eu vou fazer um react, vou reagir a um vídeo do German Shu. Sim, esse vídeo ele mostra aí um possível personagem novo, que é a Alphace Berg. A Alphace Berg já tem arquivos delas no jogo, assim como outros personagens, já temos os nomes e até arquivos de gameplay, como eu já mostrei da Barry Burgundy pra vocês. E agora, da Alphace Berg, eles acabaram de colocar na última atualização, a última atualização não foi apenas de patch, eles colocaram conteúdo, arquivos talvez em versão alpha, como ele mesmo está especificando no vídeo. Ou seja, não é a versão final do personagem, muitas coisas podem ser alteradas. Por exemplo, aqui embaixo, vocês podem ver que os botões de habilidade, eu não sei se ele fez isso na edição, ou se é um tipo de botão placeholder, né? Que eles vão trocar por imagem, uma ilustração depois, certo? Se você não sabe quem é o German Shu, o German Shu é um cara lá da Rússia que gosta muito de PVZ, apesar do nome German Shu, ele não é alemão como muitos aí comentam às vezes. Ele é da Rússia, eu já troquei ideia com ele, já fiz vídeo com ele. Vou deixar outros links aí na descrição, inclusive o link para o vídeo dele. E quando vocês forem lá, depois desse vídeo aqui, eu quero que vocês comentem lá, Rússio Boladão. Se você quer saber por que é Rússio Boladão, assiste até o final, beleza? Então, vamos lá, o Bolfone aqui, está ao contrário. Então, acho que é isso, vamos ao vídeo. Olha só, primeiramente, antes de começar, ela parece um boneco de neve, né? A cabecinha redonda, embaixo um corpinho ali redondo também. A Alfaceberg, ela é só uma cabecinha no PVZ de celular, né? Então, eles adaptaram para isso aí, pelo jeito, eu não sei se não vai ter braços. Olha aí, a animaçãozinha dela girando ali o corpinho, parece que vai ser isso mesmo. Então, acho que não teremos braços. E o rastro dela, isso aí também já vi uma imagenzinha, foi a única imagem que eu vi foi dela com o rastro. Olha que legal a movimentação dela, uma pedra de gelo mesmo. Meio gelatinosa. Gostei. Bem legal. Vamos lá, Germa. Galera, só agora na edição que eu percebi que o áudio do computador não estava sendo gravado. Eu configurei errado, mas não tem problema. O personagem não tem áudio. Sim, ele está sem sons próprios. Ele está utilizando os sons de outros personagens. Então, não tem muita importância a isso. Vamos prestar atenção mais nas mecânicas desse novo personagem que pode estar chegando aí para nós. Ô, louco! Olha aí o que a gente tem. Um escudo. Espera aí que ele voltou. Olha só a imagenzinha. Meu, está linda, está linda. Amei. A imagem... Espera aí, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. A imagem ali está bem bacana. Está bem bacana. A figurinha dela. Não tem customização, né? As imagens de placeholder. Mas ele está mostrando 360 bonecos. Cara, eu estou gostando desse personagem. Visualmente, está seguindo aquela criatividade marota. Olha lá, provavelmente ele vai mostrar algumas estatísticas. Ele está falando que a planta aqui está sob desenvolvimento. Então, ele não tem efeitos sonoros. E eles estão usando efeitos sonoros já conhecidos, que já tem dentro do jogo. Arma primária. Olha, é uma... Parece uma shotgun. Ô, louco! Que interessante, são vários... Nossa, aonde... É... Cada tirinho daquele... Vamos fazer um react meio analisando aqui, né? Cada tirinho daquele que sai... Deixa eu ver com ela com munição cheia. Ó, tem bastante munição. Oito de munição. Cada... Cada bolotinha daquela que sai de gelo... Dá seis de dano. Só não contei quantas saem. Vamos ver. Opa. Acertou o alvo. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco vezes seis, trinta de dano. Ah, isso mesmo que ele colocou ali. Nem tinha visto aqui em cima. Trinta de dano. Mas pode chegar a um... Pode ser que pegue de splash, talvez, e dê um de dano. Pode ser que o dano de splash seja um. Mas hit direto, seis. Pelo jeito, não é tão difícil de acertar os cinco hits direto. E pela própria retícula. A retícula e o tamanho do tiro que sai, ela tá parecendo um tipo que é uma shotgun das plantas. Coisa que a gente não tem, né? Até hoje não tínhamos uma shotgun. Que é tipo uma arma igual do cientista. Só que é rápida, hein? A trajetória. A arma primária não tem zoom. Aqui a gente vai ter um outro ataque no botão de zoom da arma. O tiro vai... Se bater em algum local, ele cria aquelas estacas de gelo. Só que se... Ela não vai infinito. O tiro não vai até o final do mapa, por exemplo. Ele pega... Onde o tiro morre, né? Que não vai até o final. Ele cria as estacas de gelo. Caramba, é um personagem que tem... Talvez um controle de área. E... Vamos ver, né? Parece que de midi-range até de perto ele é bom. Aqui está uma resposta de YouTube. Olha o Google querendo falar comigo. E aí explode depois de um tempinho. Interessante. Olha lá. Criando as estacas. Aí os bichos foram lá e morreram, hein? Deixa eu ver. Explodiu. Aí deu seis de dano. Quando explodiu. Explodiu ou ele tocou na estaca. Olha lá. Nossa. Ele vai andando. Dá o dano de seis. E depois explode. E dá o dano de explosão. Cara, é um controle de área bem interessante. Olha lá. Vai explodir. É isso mesmo. Abilidade 1. Escudo. Cara, é a oriça do Overwatch. É a oriça do Overwatch. Cara, esse bicho vai ser top, mano. Ela tem uma área de crítico bem grande, né? Essa cabeçona aí. Ele falou que o escudo fica pelo menos 15 segundos, né? Ali ativo. Ele falou que não conseguiu medir a força do escudo. O quanto de vida tem. Mas falou que os zumbis quebraram muito facilmente, né? Ele acha que tem entre 100 e 150 de vida. Eu não vi a vida da Alphazberg, né? Vamos ver quando ele voltar a jogar com ela. 200 de vida. Aí você fala... Putz, é muito forte. Não sei o que. É um tanque. É, então... Parece ser um cara que controla muito bem a área. Um personagem que controla a área. Não tem tanta mobilidade, pelo menos até agora. Tem ali uma habilidade chamada Backdash. Então, eu não sei se... Talvez seja uma habilidade de mobilidade. E 200 de vida. Eu não sei se isso é um balanceamento com relação àquela área de crítico. A cabeça dela é bem grande. Talvez seja um personagem bem fácil de dar crítico. Como é a carnívora, por exemplo. Colocou o escudinho. Tira o passo pelo escudo, é óbvio. Só que, ó... Nessa distância, ele já não conseguiu pegar. Ele não tem... Ela não tem habilidade pra pegar o engenheiro nessa distância. Porque aqui, ó... Onde eu vou colocar o mouse... É... Espera aí. Aqui, ó... Onde eu vou colocar o mouse... É... O tiro parou ali. Não foi até a torreta. A torreta dá dano nela nessa distância, até onde eu sei. Então... Vamos ver se isso vai ser balanceado, né? Ah, eu não vi o tempo de... De deploy ali. Ah, o escudinho, ó... Ela tem a barrinha de escudo. 20 de... Cooldown. O All-Star tem mais tempo de cooldown no escudo dele. Mas não sei se tem mais vida. Ele também envolve 360, né? Ela só protege na frente. Habilidade 2. Freeze. É o backdash isso daí. Olha que legal! Uma coisa interessante aqui, galera. Que eu vou comentar com vocês. Ah... Se vocês perceberem... Os elementos do BFN... São diferentes dos elementos do GW1 e GW2. Um exemplo clássico é o Freeze. O Freeze, o Armas de Gelo no PVZ GW1 e GW2 é o seguinte. Se você toma um tiro de gelo, principalmente no 2, tá? No 1 eu não tenho toda a certeza disso. Mas você toma um tiro de uma arma de elemento gelo e você já fica com o Slow. Você já fica devagar. Aí você toma uma quantidade ali de dano daquele personagem e aí você entra em Freeze, que é isso daqui, que é congelamento. E é uma das funções mais fortes assim do GW1 e GW2 é você paralisar o inimigo. E aí depende de cada personagem. Cada personagem precisa de mais ou menos tiros para dar o Freeze, né? A paralisação. E aqui vocês podem ver que os tiros de gelo dela não deram o Slow, só dão o dano normal. A função de congelamento está no backdash dela. Ela foi para trás. Deixa eu ver aqui quantos segundos que foi. 18 segundos. Fica um tempinho uma área ali e ela explode. Então dá para escapar desse Freeze aí. Se você, por exemplo, se fosse um herói dos anos 80 ali, você vê que a alfaceberg deixou aquela área de congelamento e você sai, né? Com aquela corrida. Esqueci o nome da habilidade, que ele deixa a dinamite. Então vamos ver aí. Olha, vai usar de novo, será? É interessante. Ah, é uma pimenta. É uma pimenta de gelo. Legal, ótima bomba. O interessante é para vocês entenderem a distância que ela se dá bem. É no mid-range. Ou seja, se vier um Super Miolos, você dá um backdash e continua dando neles e provavelmente você vai congelá-lo. E aí esse 200 de vida começa a ficar bem forte, né? Mas ela, além da cabeça grande, ela tem um corpo grande, né? Eita! Snowball. Snowball, cara. Caramba. Caramba! Pera aí. Conta de dano que deu nisso? 30? Deve ter uma área... Ela não é tão rápida de lançar. 50. Splash Damage 30. Não, Damage 30. Pera aí, volta aqui. Ah, dá 30 mais 20. Entendi. Tá. O direto é 30, aí com o Splash dá... Tem quatro níveis. Como é que aumenta o nível? Tá. Tem quatro níveis do Snowball. Ele não entendeu como que o nível aumenta. Ele não entendeu. Ele tá sugerindo que talvez seja conforme você vai congelando. Olha, congelou porque... Mesmo com o escudo, porque é um negócio em área. Olha, ele ficou com o escudo ativo, congelado. Pode ser uma coisa pra contrabalancear, talvez. Você pode manter alguma habilidade ali. Tá estranho esse Snowball aí. Esse Snowball, ele falou que não sabe como é que aumenta. Talvez seja congelando os inimigos. A gente pode ver como é que ele consegue manter a distância dos personagens, né? Tá vendo? O backdash dá a distância certinha pra você manter... Não ficar no limite, mas manter uma boa distância pro seu tiro ter bastante efetividade. É bem fácil de acertar esses tiros aí, né? Todos pegam, parece. É uma... Os tiros mesmo tem o... As estacas de gelo que vão... Tem uma... Um hitbox grande, né? Não tem tiro passando assim, muito fácil pelo inimigo. Pegam os cinco tiros. Como o Diamantin no final aí entrou num gameplay e tal... Que eu vou deixar o vídeo aí pra vocês verem, se vocês quiserem. Ah... Eu encontrei umas informações sobre os arquivos mais detalhados das armas dela. Entendeu? Então, vou falar um pouquinho aqui pra vocês. Pera aí. Uma das informações que eu peguei aqui é que o escudo tem 200 de HP. Certo? Parece que essa habilidade Snowball não está certa que possa ser ela. Parece que pode ser... Parece que ela foi descartada ou não, né? E possa ser substituída por um self-healing. Self-healing é autocura. Ela ativa uma autocura como... Deixa eu ver quem faz isso num jogo que eu me lembro de cabeça, assim, logo de cara. É um road walk, né? Do Overwatch. E ele tem um self-healing. Ele se cura. Então, é um... É um road walk por isso. Mas é o escudo da oriça. Mas ela tem uma... Parece que tem uma shotgun. Você pula numa altura interessante, assim, e consegue dar... Ficar spamando o tiro. Nosso tiro dela pega muito fácil, cara. É uma área bem grande. Olha, ele tentou mirar. Vocês viram? Vamos levantar aqui, ó. Ele tentou mirar. Ele fez um zoom. Mas ele não consegue atirar. É estranho. Eu não entendi muito bem isso. E a última coisa que eu consegui coletar aqui de informação... Foi sobre a arma secundária. Que a gente viu o Germanchu tentando mirar. Parece que ela seria... As estacas de bloqueio já saindo do personagem. Sem seu tiro. Elas já saem como estacas de bloqueio. Aí não faz muito sentido. As duas funções de estacas de bloqueio estão nas duas armas. Deve ser por causa que o personagem ainda está em desenvolvimento. Não está finalizado. E eu acho que esse personagem pode ser que chegue a partir de agosto só, galera. Vocês que estão ansiosos. Tem que vir uma planta. Ou vai ser a Barry de Brigade. Ou vai ser essa daqui. A Alface Berg. Porque são os dois personagens que tem mais arquivos dentro do jogo. Então isso indica que os dois estão num grau de desenvolvimento maior do que qualquer outro personagem que possa existir. Então pode ser que a partir de agosto. Em julho a gente vai ter... Não vai ter personagem. A gente vai ter no mapa de prêmios a habilidade... A melhoria lendária do Super Minholos. Beleza? E pra finalizar. Por que o Germanchu é o russo boladão? Na verdade o Germanchu é o russo boladinho. A história é o seguinte, galera. Lá no GW2, um russo começou a soltar os arquivos. Algumas coisas assim do jogo. Jogando com cabra. Uns negócios doidos assim. Eu acho que foi com isso que começou. E aí eu chamei de russo boladão lá. Não é brincadeira. Porque eu vi que o cara era russo. E aí depois apareceu o Germanchu. E aí eu chamei de russo boladinho. Então se vocês quiserem lá comentar alguma coisa desse tipo aí. Falar que... Ele às vezes comenta aqui nos vídeos. Quando eu posto. O Germanchu parece ser um cara bem legal. Nunca troquei ideia. Porque ele mesmo... Eu acho que... A gente troca ideia em texto ou em inglês. Mas falando a gente nunca trocou ideia. Mas ele parece um cara bem legal. Mas é isso. Vamos lá no vídeo dele. Dê um like, um apoio lá pro cara. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E é isso aí. Diga também nos comentários o que vocês acharam sobre esse novo personagem. Interessante. Interessante. Parece forte. Interessante. Então é isso. Um grande abraço do bigode. E até o próximo vídeo. Fui! E aí E couldn't be corn, so let me see corn Corn, he's a cereal grain We think what happened with butter is insane Solve it!